Bom pessoal, é isso, olha, hoje eu quero fazer esse vídeo mostrando que a minha realidade, como nem tudo é flores, né? E a gente, pra planta, a gente tem que dar uma limpeza. No caso, eu já usei aqui a inchada, tirei o mato e o excesso de terra que eu tinha aqui, não deu pra mim gravar, né? Então essa terra eu coloquei nesse canteiro aqui. Então depois eu coloquei esse adubo. Coloquei esse adubo. Então quando depois eu fizer uma organização, fica pra um outro vídeo. Então é isso. Não esquece de dar aquele like. Então eu vou fazer esse adubo. Então eu vou fazer esse adubo. Então eu vou fazer esse adubo.